Galera do meu canal, eu tô aqui, sabe, Paris toda chique, bom Juju, né, então a gente tá aqui no hotel, espero com o Uber pra gente ir pra Torrento, então bora lá. Como é que tu tá se sentindo assim, a primeira vez indo pra Torrento? O último disco é do lugar. Foi na frente. Como será o nome dessa ponte, hein, Juju? Não é mesmo de só? Como? Não é mesmo de só? Ai, Mipeli, vocês não acreditam que eu tenho pra mostrar pra vocês, a gente foi fazer um piscinete aqui e olha o que tem aqui na nossa piscina. E o que é que tu tá sentindo? Gente, a gente tá aqui fazendo um piquenique em frente pra Torrento, pessoal. A gente tá fazendo aqui um piquenique, ó. Olha aí o piquenique em frente à torre, ó. Juju tá comendo, a Lilice, o pãozinho. Ó, o Levi, ó. Ganharam boneca. A tia deu. O Renan tomando o cafezinho dele, ó. Olha aí, ó. Quem te viu, quem te vê. E o que é que tem pro teu café da manhã? O meu café da manhã tem pãozinho, tem croissant, tem um chapéu, né, sabe, pra ficar o chefeo. Tem bolinho e tem frutinhos e tem suco de laranja e mais alguns itens. E mini Nutella. Ah, é, tem uma mini Nutella coisa mais linda aqui, ó. Olha, gente, que linda. E também algumas flores pra boa vista. Tem umas flores. E olha a vista do piquenique. A vista. Elas agora arranjaram as amigas, ó. Estão tudo brincando de bolinha de sabão. Vixe! Vixe!